Olá, bom dia, hoje é sábado 17 de outubro de 2015, estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar em sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja para levar informações da segurança pública. Muita coisa acontecendo nos bastidores da segurança pública do estado de Goiás. Para tanto, hoje, estamos recebendo, da minha esquerda para a direita, o presidente da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional, Gilberto Cândido Lima. Gilberto, bom dia. Moreira, tudo bem com você? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a você também, muito bom dia ao Sérgio Goiano, bom dia ao subtenente Melo, bom dia a todos os telespectadores. Muito bom dia a todos os policiais militares, ativos, inativos, pensionistas. Um abraço a todos os bombeiros, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço também a todos os delegados, delegadas. Um abraço aos agentes, escrivão, enfim. A todos que compõem a área de segurança pública, guarda civil, guarda municipal, enfim, a todos. Um grande abraço, que nós possamos ter aí um programa muito abençoado, discutindo aquilo que é pertinente à sociedade, pertinente também às nossas instituições, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Um abraço a todos. Tá certo, estamos também recebendo o Sérgio Goiano, ele que é diretor também da Associação dos Cabos Soldados, presidente do Conselho Deliberativo. Sérgio, bom dia. Bom dia, bom dia Moreira, bom dia, subtenente Melo, bom dia Gilberto Lima, bom dia João Paulo, também está acompanhando o programa aqui no estúdio, toda a equipe do Ronda Policial e a você telespectador, o mais importante de todos, para que nós possamos estar aqui levando as suas informações. Muito bom dia. E ele está à minha direita hoje, é o subtenente Melo, meu querido amigo, bom dia. Bom dia Moreira, meu amigo, meu irmão, bom dia Gilberto Cândido Lima, nosso vice-presidente da Associação de Cabos Soldados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, bom dia Sérgio Goiano, diretor da Caixa Beneficente, vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Subtenentes e Sargentes, presidente do Conselho Fiscal da Associação de Cabos Soldados, bom dia Goiânia, bom dia Goiás. Tá certo, hoje estaremos aqui na pauta, ontem estivemos aqui em Goiânia, uma audiência pública discutindo sobre o ciclo completo de polícia, daqui a pouquinho trazendo essa matéria para vocês, onde o Major Olímpio, lá de São Paulo, ele é deputado federal e também o subtenente Gonzaga, falaram sobre essa situação da PEC 431, Gilberto, ou 430, ontem foi... 430 barra 431, tem dois deputados que são autores dela, né? Tá certo, então é 430 e 431, a PEC, eu pedi de emenda à Constituição Federal, que traz aí o ciclo completo para a polícia, então daqui a pouquinho, ou para as polícias, né? Então daqui a pouquinho trazendo para você que é o melhor telespectador do mundo, também vamos discutir sobre o RPPM, promoções aqui na Polícia Militar do Estado de Goiás, vamos falar sobre o Shoa e de princípio, Gilberto, já quero colocar aqui o nosso WhatsApp à disposição dos nossos telespectadores, 8547-4482, você pode fazer a sua pergunta para o nosso presidente da Associação dos Cabos Soldados, e já de começo, quero colocar para você que policiais militares da 16ª Companhia Independente, durante toda essa semana, recebendo aí, Gilberto Cândido Lima, denúncias, onde o comandante da 16ª Companhia está obrigando os policiais militares a tirarem ali escalas extras, e segundo informações, não é obrigatório se escala isso, até porque é o chamado renumerado, e os policiais não querem tirar, e principalmente no final de semana, estão sendo obrigados a trabalhar e ter mais uma situação que agrava. Aquele que fala que não vai e que não vai, é punido, Gilberto. Nós temos situação complicada, situação dessas horas extras, não só, praticamente em quase todos os municípios do Estado de Goiás. E a gente tem, eu tenho conversado bastante com as nossas autoridades, reuni muitas vezes com o comandante-geral nosso, e a determinação dele não é essa, viu, irmãos, que a gente deixa bem claro aqui, que a determinação do comandante-geral tira os remunerados, ou seja, as escalas extras, quem quiser tirar. O fato é que os comandantes, não são todos, alguns comandantes estão obrigando os nossos policiais a tirar essas escalas extras, até por falta de efetivo, a gente sabe disso. Só que o problema de efetivo, a questão não é nosso, o problema de efetivo é o problema do governo, o governo tem que contratar, nós temos aí os excedentes que estão aí para se resolver o problema deles, e deles, aliás, e o problema maior não é deles, o problema maior é a falta de efetivo. Então é um momento muito importante para o governador estar convocando esse pessoal, esses excedentes que estão aí prontinhos para ir para a academia e abrir outros concursos, a verdade é essa, né? Mas eu tenho certeza, o comandante-geral está ouvindo, assistindo, aliás, esse programa, e nós vamos estar, vou pedir uma audiência com ele para a gente estar discutindo essa questão. Eu entendo que a falta de efetivo é uma situação muito grave dentro da instituição, mas os comandantes das suas respectivas unidades, eles não têm o direito nenhum de estar obrigando quem quer que seja tirar a hora extra. E eu vejo essa hora extra, primeiro que o incentivo dessa hora extra é muito pequeno, viu, Moreira? É verdade. 15 reais e 18 reais por hora, enquanto a gente sabe que o pagamento de hora extra aí é de 40 a 45 reais a hora, né? E o governo paga, e aí é cômodo, muito cômodo para o governo pagar 15 reais e 18 reais noturno para os policiais militares. Então, ninguém quer tirar. E, por outro lado, a verdade é que o nosso pessoal também está cansado, não é? Querer deixar... Às vezes o nosso pessoal até quer trabalhar, quer até ajudar o comando, ajudar o próprio governo. Só que chega uma hora que você esgota, você esgota, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para a família, né? Entra sábado, entra domingo, sai domingo, você está ali trabalhando e a sua família está lá isolada. Muitas das vezes nem tem o direito de acompanhar o crescimento dos seus filhos e hoje tem tantos e quantos que está acompanhando já é dos netos. Então, é uma situação muito complicada, o governo tem que estar atento, tem que estar convocando esse pessoal, abrindo outros concursos, o fato é esse. Inclusive, você falou do cadastro de reservas, Gilberto, o STF deu parecer aí a umas pessoas que estavam esperando serem convocadas em um estado da Confederação Brasileira e abriu um precedente para todos os excedentes, onde o governo queria convocar 700, 800, agora ele tem que convocar os 1.421 em dígitos de passagem. Muito pouco em relação ao que a Polícia Militar precisa. Brasileira, a gente sabe que não repõe o cadastro de reserva, não repõe nem o símbolo que saiu aí, Sérgio. É verdade. A falta de efetivo nossa é muito grande, gente. A sociedade fica penando com isso aí e o que é duro de tudo isso aí é que a responsabilidade só cai em cima da gente. Todas as mazelas que acontecem no estado de Goiás em relação à segurança pública só recaem em cima da Polícia Militar. Só recaem em cima da Polícia Militar. Agora, a sociedade também tem que nos ajudar. Gente, tem um cadastro de reserva, o governador convoca o pessoal do cadastro de reserva e tem que convocar todos. Convocar 600 e contratar mais uns 5 mil. É lógico, sem sombra de dúvida. O governo está passando por situação complicada, o estado está, o país está, mas até onde que nós vamos, até onde que a sociedade vai esperar essa falta de efetivo com a criminalidade aumentando, se preparando, se organizando do jeito que se encontra aí. Então, é assim, eu acho que o que o governo tinha que segurar já segurou, né? Já tinha e já segurou. O fato é, convoca, se cadastra de reserva e abre outro concurso. Você entendeu? É o mais rápido possível, né, Gilberto? Inclusive, em cima disso daí, em cima de o que você disse agora há pouco, que todas as mazelas caem em cima da segurança pública, tem aqui a participação do nosso telespectador. Bom dia, Moreira. Sou telespectador, assisto o seu programa e sempre que eu posso, eu assisto. Moreira, sobre o aumento dos 12% de dezembro, tem alguma novidade? Subtenente Campos, do 8º Batalhão. Até porque, Gilberto, muitas pessoas estão dizendo aí que o governo vai pagar esses 12 pontos ou alguma coisa para os dezembros. Não, Moreira... Você já tem alguma coisa oficial sobre isso? Deixa eu responder, Gilberto. Na audiência que o Gilberto não pôde estar com o governador, ele estava para Brasília, representando a Associação Nacional, eu fiz presente no lugar do Gilberto Lima nessa reunião. E o governador... A pergunta foi minha diante dessa situação, porque é realmente muitas perguntas, muitos questionamentos com relação a essa situação dos 12%. E ele me disse, Moreira, categoricamente, todos os ajustes que nós estamos fazendo voltam para a questão do cumprimento das coisas que fechamos compromisso. Uma delas é o vencimento de vocês. Eu vou pagar. Eu vou pagar esse aumento. Até porque eu acredito que seria muito incômodo... Também está sofrendo por antecedência. Seria muito incômodo para o governo do Estado voltar um projeto de lei para a Assembleia para revogar esse projeto, que já foi passado na época, certo, tudo certo, nos trânsitos legais. Pagou a primeira parcela e agora suspendeu. Está no orçamento. Está no orçamento. Aí ele vem fazer uma coisa dessa? Seria muito incômodo e muito injusto com os funcionários públicos da segurança. Eu estou administrando um Estado, igual ele está administrando. Ele sabe como é que estava o cofre do Estado e como estão os cofres do Estado. Se ele mesmo mandou um projeto dando esse aumento para nós, eu não acredito aqui que o governador, igual o Sérgio falou, que o governador vai mandar outro projeto para retirar o aumento que foi aplicado para nós. Eu acho que o governador vai cumprir o compromisso dele, como sempre tem cumprido. Eu não estou aqui também dizendo para vocês, ó, quando chegar em dezembro, dos 12.33 está garantido. Jamais eu vou colocar, eu vou chegar e dizer isso aqui para vocês, de forma nenhuma. Mas que nós estamos atentos, estamos cobrando, estamos sempre reunidos com o secretariado, com os nossos comandantes gerais, com o secretário de segurança pública, cobrando deles, isso aí nós estamos fazendo o nosso papel. Agora eu quero resumir o que eu penso, eu sou igual a Tomé. Isso aí é qualquer um, Moreira. Agora sim, Moreira, apesar das coisas que estão acontecendo, né, o que deixa a gente preocupado, e aí eu não tiro a preocupação do subtenente Campos, né? Isso. Do subtenente Campos, eu não tiro a preocupação dele, não descarto ela também, viu, senhor? Porque muitas coisas aconteceram já nessa administração do governo. Inclusive, uma delas aí, eu já vou pegar um gancho para depois não estar repetindo, é a questão das promoções dos prazos. Exatamente. Está sendo discutida ainda, nós estamos reunindo com o secretariado do governo para resolver o problema da promoção. Da retirada de uma promoção nossa não foi resolvida ainda, eu quero deixar bem claro, não foi resolvida ainda. A proposta que foi apresentada, que nós apresentamos até o gabinete civil, eles acataram ela totalmente diferente. Nós fomos em cima, tanto eu como... Ou seja, modificaram, né? Eles modificaram para pior, para pior, modificaram para pior, e eu falei para o secretário, se for para pior, o senhor deixa do jeito que está, porque eu não vou colocar o nome da associação no meio de se deslamassar o senhor não. Deixa do jeito que está, você quer uma promoção? Vocês querem só uma promoção? E aí eu não sei porquê, o Moreira, o Sérgio e o Mello, eu não sei porquê o governo tem tanto interesse em tirar uma das promoções nossas. Porque o que o governo precisa e pediu e quer é que esse momento que está passando por dificuldade, que é esse ano agora, você entendeu, seja feito e apresentado, como já foi apresentado por nós, uma certa economia nessas promoções de 2016. Nós fizemos o que pediram, nós fizemos. Agora, o que eu estou vendo lá é o seguinte, eles estão pegando as propostas que foram encaminhadas, as economias, estão economizando e estão apresentando outro projeto pior. Ou seja, querem deixar as duas promoções para 2016, num valor não em percentual, e aí se for em valor, aí nós vamos tomar uma ré muito grande. E quando for em 2017, aplica-se o interesse do governo, ou seja, retirar a promoção e deixar só um. Então o que está adiantando? Está pior do que estava. E outra coisa que está lá no projeto do secretário do gabinete civil, está lá retirando as autonomias dos comandantes gerais, que cabe a eles, a promoção das praças, até isso, e transferindo para o secretário de segurança pública. Sabe isso, Gilberto, eu fico pensando... Você já não deu conta de entender a administração, tem algumas administrações e essa eu não estou conseguindo entender. Eu fico pensando o seguinte, a segurança pública hoje, em relação ao comando, passa pelo seu melhor momento, o comandante-geral da Polícia Militar do estado de Goiás, o comandante do Corpo de Bombeiros, são os dois homens realmente que pensam, conhecem a indesegurança pública e estão de mãos atadas, porque estão tirando toda a possibilidade dos dois comandantes fazerem um bom trabalho. É falta de efetivo, é tirando, desmotivando a tropa. Quer dizer, eu acho que quem está orientando o governador em relação a essas situações não entende nada de segurança pública, porque a Polícia Militar, o efetivo dela está reduzido demais. Hoje a gente vê esse comandante-geral da Polícia Militar fazer milagre com seus comandados, milagre realmente que ele está fazendo. Não estou aqui puxando o saco, eu não preciso puxar o saco do Coronel Silva, de Coronel Helbigin, de ninguém, porque eu já estou na reserva e lá estou, mas eu continuo lutando pelos policiais militares que estão na ativa, porque a gente sabe que uma promoção, Sérgio Goiás, Subtenente Mello, Gilberto Lima, ela motiva o policial militar a trabalhar. Além disso não é motivo, é só motivo, é uma motivação muito grande. E além disso, é um direito que nós temos. Claro. É um direito que nós temos. Nós conseguimos essas promoções a duras penas, você entendeu? Nós temos um estatuto arcaico de 1975, você entendeu? Aonde esse estatuto é que aplicava as promoções dos praças, meu amigo. Você sabe quando nós conseguimos uma lei de promoção, que é a lei 15704? Foi em 2005 que começou a aplicar, vigorar, 20 de junho de 2006. E nós conseguimos a duras penas com uma paralisação, colocando em risco a própria sociedade. Que nós paramos por uma semana, por uma semana, para conseguir essas promoções. O governador, o secretário de Segurança Pública, eu quero dizer para os senhores que as promoções de praça foi de pouco tempo para cá, foi de 2006 para cá. Agora vem o senhor, e aí eu volto para o senhor, secretário de Segurança Pública. O único que tem interesse em tirar essa promoção nossa é o senhor. Não tem mais ninguém. E eu falo isso porque eu peguei essas informações lá do secretariado do governo do estado. Foi isso que eu ouvi lá. O interesse é do senhor, porque tirou de delegado, tirou dos oficiais, tirou de agente. O duro é que tira. Tirar dos professores. Tirar dos professores. Não é retirar a conquista, não. Eu já falei, administrar não é bicho de sete cabeças. Você por que não senta com as suas respectivas entidades e discute com eles? Faz corte, mas tu quer. Certo. Não, olha, eu estou passando por uma certa dificuldade no ano de 2016, ou que seja, 17. Nós estamos precisando da ajuda de vocês. Como é que nós podemos fazer isso aqui? Como nós sempre procuramos fazer. Você entendeu? Então tem essa dificuldade. E é questão de vaidade. Eu vejo questão de vaidade. Eu vejo. Nós temos 17 estados, você entendeu? Que nós, que as polícias militares, a Secretaria de Segurança Pública são administradas por delegado. Estão nada contra delegado, quem quer que seja, não. Não tenho nada contra. Eu acho que poderia ser qualquer um. Eu até, assim, de certa forma, o trabalho do secretário de Segurança Pública é um excelente trabalho. Agora, essas picuinhas que eu não consigo entender por que, senhor secretário, que o senhor tem interesse em tirar a promoção dos prazos que já sofreram e sofrem até hoje. A motivação que nós temos, você entendeu? O que é a promoção? Nós não temos, assim, um... Muita gente fala assim, ó, o Estado de Goiás tem um salário digno. Nós temos um salário digno aonde? Não temos. Cadê? Nós perdemos o poder de compra. Estou olhando o ranking que foi apresentado para mim, como vice-presidente da Associação Nacional, e eu pedi para fazer um levantamento. Fizeram o levantamento e me apresentaram. Hoje nós somos o sétimo pior salário. Sétimo. 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 Então não insista, a infração está comendo tudo. Está comendo todo o aumento que foi dado para nós. Todo o aumento. Agora, com os 12,33 que vai vir em dezembro, certo? Dá uma melhorada. Mas, assim, fica aos poucos. Dá com a mão e toma com as duas. Então precisa de parar com isso. Precisa de sentar. Se não quiser sentar comigo ou com o presidente de entidade, senta com os comandantes gerais. Eu acredito que está em boas mãos, como sempre foi o coronel Silva, o coronel Helper, sempre defendeu as suas instituições muito bem. Um excelente trabalho que eles fazem. Agora, o secretário de Segurança Pública, o secretário do Gabinete Civil, o secretário, não sei, dá-se casa da China para lá, está sentado no ar-condicionado para lá, e o resto que está aqui, nesse sol quente que está aí, entendeu? Com esse uniforme quente, está trabalhando a duras penas para dar a garantia da segurança para a sociedade. Aí vem esse secretário, no ar-condicionado, não conhece patavina nenhuma de Segurança Pública, coloca o senhor lá para trabalhar. Os senhores, aliás, que são tantos e quantos. Tem camarada lá que é filho de papaizinho, o secretário de Planejamento, que não vale o saldo batizado. Você não entendeu? A verdade é essa. O senhor não vale o saldo batizado. Eu não gosto do senhor, o senhor não gosta de mim. E nós estamos empatados. Nós estamos empatados. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, vou deixar bem claro isso aqui logo. Logo, já falei isso aqui. Eu já aposentei, a única coisa que pode tirar de mim é a minha promoção. O meu salário vocês não tiram mais. As prerrogativas vocês podem até tirar, mas o meu salário vocês não tiram mais. Está certo? Eu vou dizer bem claro. Uma coisa que eu acertei ontem, que eu acertei ontem, não me autorizou, não. Não me autorizou a dizer isso, não. Vou dizer em meu nome. Vou dizer em meu nome. Eu estava até conversando com a Demada, e ele está preocupado com a situação que está acontecendo com ele. Você entendeu? A aposentadoria dos agentes, pegar um gancho aqui, a aposentadoria dos agentes, a procuradoria geral está analisando. Eles estão querendo pagar para os aposentados 60% do salário deles. Estão querendo não. Já está tudo certo. Se os agentes, se os crivão, aí eu não sei se atinge também os delegados, quiserem uma aposentadoria de 100%, aí eles vão ter que pagar uma aposentadoria complementar. Sim. O que é que eles estão fazendo? Certo? O que é que eles estão fazendo? E aí ele me perguntou em relação à questão dos 12.33. Falei, olha, eu falei, olha, se o governo chegar em dezembro, o Ademar, e ele falar que não vai pagar os 12.33, porque o Estado está assim, o Estado está assado. Se o Estado está assim, o Estado está assado, o senhor sabe que o senhor vem administrando o Estado há muito tempo. Como eu administro a Associação de Cabo Soldado há muito tempo. Eu sei da situação do Cabo Soldado. Se eu dou um aumento, se o senhor dá um aumento, é porque o senhor sabia que o senhor cumpria. Ou foi só por política de palanque? É só política de palanque? É problema do senhor. Mas ficou acertado o seguinte, se não der, nós vamos fazer uma paralisação geral. Igual nós fizemos em 2005. E tem que fazer, por quê? Na Amazonas está assim, né? Uniu a Polícia Militar com a Polícia Civil, está todo mundo parado. A União. A primeira vez que eu vejo isso acontecer no Estado brasileiro. E fiquei feliz e quero aqui ser solidário aos nossos irmãos. Rio Grande do Sul também. Que estão passando um momento super difícil. E eu acho que é assim que esse povo quer que aconteça. Realmente que trave, que pare, para que o respeito seja mútuo. E eu, na qualidade de vice-presidente, fui até... O presidente está em outra missão, pediu para que eu fosse para lá. Tanto eu como outros presidentes de outro Estado para dar apoio àquela diretoria ali. Você entendeu? Que estão sofrendo tanto. Quer dizer, esse povo não está nem aí, meu amigo. Esse povo não está nem aí. Agora, eles não estão nem aí. É conosco. Mas é só nós que vamos pagar isso? Não é não. Sociedade que está lá na ponta, coitado, sofrendo. Uma miséria que esse país está passando. Entendeu? Estão sofrendo com tudo. com a educação, com saúde. E aí não é culpa do servidor público. É culpa de quem administra. Mal gestão, mal administração do governo federal, que é grande demais. Mal administração, mal gestão. Você entendeu? Eles querem mais é que o servidor público, é que o povo se exploda. É que o povo se exploda. E nós precisamos dar um basta nisso. Temos outras pautas aqui. Subtenente Mello, temos outras pautas para discutir. Inclusive, a matéria ontem do Ciclo Completo Polícia, da audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Daqui a pouquinho, colocando essa matéria para você. Vai lá, Sub. Não, é só para dizer que teve uma adesão muito grande também da Polícia Rodoviária Federal também, lá na Amazônia também, que parece que me parece que a partir de hoje já engloba lá também a paralisação também. E a gente fica muito triste, né, Moreira? Porque quem sofre tudo isso aí é a sociedade brasileira. Lamenta muito. Veja bem que o cidadão, o deputado federal nosso que estava denunciando lá, a nossa presidente, é o cara que mais está envolvido no mundo do crime lá, na verdade. Foi descobrido nas contas dele lá na Suíça, com o senhor Prodito. Eu não tenho procuração, Moreira, para defender quem quer que seja, Eduardo Cunha e tudo, mas vou dizer uma coisa para você aqui, se botar ali todo mundo num saco ali, vai todo mundo. Só desperdiço o saco. Só desperdiço o saco. Foi a verdade. Não, é lamentável, meu Gilberto, que a gente fica se triste porque você vê o cara denunciando e o cara é ladrão. E você acha, e onde é que está a verdade disso aí? Só Deus sabe. Esse é o problema. O camarada está pressionando aqui o governo federal para que faça uma boa administração que fez só porcaria, e aí os governos anteriores federal que o próprio Lula e outros que assessoriam, esses se enrobaram até mandar parar. Você entendeu? E aí quando o camarada parte para cima dele igual é Eduardo Cunha, está fazendo partindo para cima deles, eles procuram, você entendeu? Eu não sei se o Eduardo Cunha deve ou deixou de dever, isso é um problema deles que vai ser apurado, com certeza a justiça vai apurar, mas o fato é o seguinte, que de uns tempos para cá, de 2003 para cá, sem brincadeira, aquele Congresso Nacional vai te falar, vai ser só um pouco que se escapa ali. Ali é complicada que é a situação. Dá certo. Bom dia Moreira, estou assistindo o programa de vocês. Janderson, sou a favor da polícia. Muito obrigado, meu querido, pelo carinho e também pela audiência, tá bom? É muito importante a sua participação. Temos aqui, bom dia Moreira, sou telespectador, assistindo o seu programa e sempre que eu posso eu estou assistindo. Parabéns pela resposta, Moreira. A tropa do 8º Batalhão agradece, subtenente Campos. Moreira. O sargento, o sargento Elvide, está ligado no programa de Trindade, um abraço para você Elvide a todos de Trindade. O sargento Dias e o seu filho Josafá são os fotógrafos que tiram as fotos dos policiais para fazer a identidade lá no gabinete de identificação no QAG. Um abraço ao sargento Dias e ao seu filho Josafá. Inclusive o sargento Dias amanhã faz aniversário. Parabéns pelo aniversário. Chama a gente de churrasco. E o João Paulo está mandando aqui, nós mandamos uma mensagem aqui para o nosso amigo Lucílio Macedo, o repórter, que foi acidentado fazendo uma reportagem aqui no Oriente Ville. Então, Lucílio, um abraço para você, recuperação, meu irmão. Estamos aqui à sua disposição. Um abraço. São os menores buracos que tem que engordar. E o J. Carlos cobra aqui, Gilberto. O J. Carlos cobra. Ele foi fazer a matéria para mostrar para o prefeito de Goiânia cuidar um pouquinho da periferia, né? Porque o centro de Goiânia você não anda em lugar nenhum mais. E é onde você passa com a tinta vermelha no chão e demarcando ali essa coisa ruim. Demorou, né? Mais um dia ali jogado fora. E o cara fica ali pintando asfalto no centro e a periferia sendo esquecida e o repórter caindo em buraco. O sargento Kelman do Bombeiro está ligado no programa e está mandando um abraço aqui a todos da mesa e um abraço a você, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a você, um abraço a toda a sua família e um abraço a todos a todos aí que pertencem ao sétimo BBM, né? É o BBM aqui na região. Aqui no Parque Amazônia. O Parque das Nações. Ali é o oitavo. O Parque das Nações que é o sétimo BBM. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Aqui no Parque Amazônia é o oitavo. O oitavo. Nós vamos descobrir onde é depois. O Sétimo Batalhão é lá em Aparecido de Goiânia. Não sei se é parte das Nações, mas é em Aparecido. Depois ele manda o endereço para nós. Conheça um bocadinho. Goiânia, só para concluir o meu raciocínio que estava falando que a vossa lá, a respeito da polícia militar e o bombeiro, realmente, a segurança pública hoje, os nossos governantes brincam muito de fazer segurança pública com a sociedade. Lamentavelmente. A gente fica triste mesmo em ver, o Gilberto mesmo frisou mesmo, foi muito feliz das suas colocações. como é que se pode manter um policial militar 12 horas de serviço para pagar uma hora extra, na hora de sua folga, uma hora extra, de R$16,00, num só o escalante. Não, R$16,00 e a bicharia fica quase tudo imposto. Não, fica exatamente. Na verdade, você vai receber legalmente R$12,00, R$11,00. O restante fica tudo para trás. Essa questão desse imposto de renda, até nós, foi até um trabalho muito bem feito do subtenente Cláudio e a associação dos cabos soldados, nós conversamos com o coronel Cifre, com o próprio secretário de Segurança Pública, essa situação ou já resolveu do imposto de renda ou está resolvendo. Está próximo a resolver, então, que ainda não resolveu. Não resolveu ainda. Não, ainda não. Mas o secretário, o próprio comando-geral, o coronel Cifre, falou que está terminando de resolver para que não se insira o imposto de renda não se cobre em cima da hora extra. Nem o impasso também, né, Gilberto? Você vai pagar o impasso duas vezes. Não tem impasso, não. O polícia denunciou dizendo que desconta o impasso. Não tem impasso, não. Tem não? Não, impasso, não. Agora, o imposto de renda, sim. Imposto de renda, tinha. Absurdo, né? Olha só, bom dia, Moreira. O programa hoje está demais. Sargento J. Cardes. Um abraço, J. Cardes. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, meu querido. Beijando o seu coração e toda a sua família. E ele está cobrando aí, o J. Cardes, o ressarcimento de pretensões. Gilberto, ele pediu que você olhasse junto ao comando porque diz que esses processos estão parados lá na CPP aguardando o encaminhamento. Então, são ressarcimento de preterições. Então, está aí a pedido do J. Cardes. Está certo. Tem outra participação aqui. Já vamos para a nossa matéria daqui a pouquinho. Moreira, essa ideia de dividir as tarefas das polícias não é ruim, não. Está caminhando para uma unificação. Mas nada disso vai valer a pena se não mudar esse vagabundo desse Código Penal Brasileiro. É colocar, começando e colocando a pena de morte para determinados crimes ou prisão perpétua. Vamos continuar executando sempre o nosso trabalho. É o Sargento Jamil. Moreira, manda um abraço aí para o Sargento Kelmeton. Fala que... Kelmeton. É o Jamil. O Jamil mandando um abraço para você, viu, querido? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Bom, tivemos ontem fazendo a cobertura. Daqui a pouquinho vamos falar sobre RPPM também. Se vão pagar 60% para os policiais civis aí, imagina as viúvas. Não, as viúvas já estão nisso aí. Não, aí vai receber nada. Você vai pagar 60% para quem... As viúvas de 2004 para cá já estão nessa situação. Você entendeu? Situação complicadíssima. Eu já falei isso aqui quantas e quantas vezes. Nós já... O RPPM desde 2010 que se encontra com o governo... Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso? Vamos falar daqui a pouquinho sobre o RPPM que vai tomar um bom tempo. e nós queríamos ver a matéria aí. Ontem tivemos lá nessa audiência pública que esteve presente aqui os representantes da segurança pública de todo o Brasil e ali foi discutido o ciclo completo de polícia. Nós temos a matéria com o Major Olímpico e também o Subtenente Gonzaga. Põe no ponto, vamos conferir como que foi essa audiência pública ontem. Vamos lá. Várias autoridades civis e militares estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nesta sexta-feira dia 16 de outubro para debater e falar sobre a PEC 430 que trata do ciclo completo de polícia. O Major Olímpio ele que representa os policiais militares de todo o Brasil e eleito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo fala do posicionamento dele em relação ao ciclo único de polícia. Como que o senhor tem visto os debates a audiências públicas? Os debates estão sendo muito intensos muito positivos esclarecedores para a opinião pública porque nós estamos mostrando claramente que o atual modelo de segurança pública ele se esgotou. Não dá para vivermos com duas meia polícias uma que se depara com a situação que não termina não faz investigação não faz o encaminhamento à justiça outra que recebe dessa polícia e que também com poucas informações não consegue dar vazão a um processo de investigação e assim é que nós somos estamos entre os campeões mundiais de incompetência no esclarecimento de crimes de autoria desconhecida. é a sociedade quem está dizendo nós estamos apontando um caminho que é feito no mundo todo quem faz esse modelo com duas polícias com esse inquérito com essa peça meramente informativa o Brasil é Guiné-Bissau e Cabo Verde então não basta para ir na lua não basta boa vontade tem que ter o foguete foguete se chama dinheiro recurso que o país não tem que os estados não tem então o ciclo completo ele se apresenta como uma solução que ninguém está inventando a roda o mundo todo faz isso para ser mais rápido quem ganha com isso o cidadão quem perde com isso ninguém o subtenente Gonzaga eleito pelo estado de Minas Gerais fala sobre a PEC 430 onde ele e outras pessoas fizeram com que ela acontecesse e passasse na comissão de construção e justiça da Câmara Federal esta PEC 431 ela é de propriedade do senhor propositura do senhor como o senhor tem visto isso vai ser aceita o que ela pode causar de efeito para as polícias do Brasil olha na verdade eu tive o prazer e a honra de subscrever ela na Câmara mas era uma construção coletiva que envolveu o Ministério Público Federal o Ministério Público Estadual as polícias militares os agentes da Polícia Civil os peritos da Polícia Civil da Polícia Federal os policiais rodoviários federais portanto o texto é resultado já de um debate ampliado com essas entidades para propor uma solução para a segurança pública no âmbito da atuação policial o diagnóstico que sustenta essa proposta é de que nós estamos numa crise de segurança pública e de violência inaceitável e que parte desse problema está no processo de investigação na eficácia da investigação no Brasil e o outro diagnóstico que sustenta essa tese é a de que há muita perda de serviço por parte da Polícia Rodoviária Federal por parte dos guardas municipais por parte das polícias militares no sentido de ter o seu serviço interrompido por conta do modelo de polícia partida que nós temos no Brasil na verdade na prática nós estamos dando legitimidade a ações que a Polícia Militar por exemplo já pratica hoje que a Polícia Rodoviária Federal já pratica hoje são inúmeros crimes que essas duas polícias apuram no seu dia a dia mas que por conta dessa falta de competência legal para legitimar sua investigação isso é julgado na lata de lixo porque a Polícia Civil ou a Polícia Federal por conta da sua lógica própria do seu rito próprio em rápidas pinceladas subtenente Melo ciclo completo de polícia a gente tem mais é que parabenizar a iniciativa de quem quer que começou isso aí subtenente Gonzaga já estava passando de hora já estava passando de hora o Major Limpo eu tive oportunidade com o Gonzaga eu tive oportunidade de estar no Congresso com eles realmente são pessoas que realmente têm feito um trabalho brilhante trabalho frente ao Congresso Nacional ali a respeito dessa ciclo completo de polícia e nós temos que realmente caminhar trilhar nesse sentido aí mesmo porque na verdade precisamos unificar e fazer com que acabe essa ciumeira de cueca aí meu amigo acabar com essa besteira quem pega essa ocorrência que ela termine ela não fica essa besteira de ficar passando para um para o outro para o outro que chega atravessado para o magistrado lá em cima não tem que acabar com isso quem pegou ela termine ela então parabéns por essa iniciativa eu tenho certeza que vai ser melhor para todos nós para a sociedade e para quem quer que esteja feito à frente de todas as instituições de segurança pública tá certo agora Sérgio Goiân duas meias polícias foi assim que o Major Olímpio definiu que nós temos hoje no Brasil o sistema de segurança pública do país quando ele diz meia polícia é porque não completa o ciclo da ocorrência policial o policial inicia a ocorrência aqui passa para outro amanhã tem que voltar de novo nele para saber o que aconteceu novamente e aí já passou o tempo e a lei é desse jeito ela não dorme não e ela não ela não ela não retrage para prejudicar ninguém nem o marginal então o que deve ser feito o ciclo completo quem pegou quem prendeu leva até as barras da justiça e pronto e quem está contra isso aí está errado está errado o Major disse uma coisa importante ela não prejudica ninguém mesmo não o problema é que tem o tal me perdoa da palavra ciúme de cueca que tem gente que está com ciúme de que alguém prende alguém um bandido e não entregue para ele pelo amor de Deus abra os olhos a sociedade não é tão burra assim não que não enxerga que estão fazendo a sociedade de palhaços então é preciso que a sociedade entenda esse ciclo completo e cobre e cobre muito das autoridades para que isso aconteça porque isso é bom para a sociedade não é bom para a polícia não é bom para ninguém é bom para a sociedade para a polícia agiliza o trabalho da segurança e resolve o problema que hoje tem de impunidade o camarada Moreira quando prende um camarada com todas as materialidades do crime já fica difícil prender imagina fazendo esse transporte um passa para um outro passa para outro volta de outro e aí fica aí o bandido nada de braçada como tem nadado sempre tá certo agora eu quero a opinião do Gilberto mas depois da matéria o Gilberto esteve lá durante todo esse processo que esteve presente lá na Assembleia Legislativa mas ele falou ontem comigo lá na Assembleia Legislativa está aqui mas ele vai falar o que sentiu de momento põe no ponto vamos conferir como foi daqui a pouquinho o Gilberto vai falar como foi o final o respaldo dessa audiência pública vamos lá o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional também fala da importância que tem de ter o ciclo único de polícia Gilberto de que forma que você está vendo este processo como que está o andamento disso olha Moreira estou vendo com bons olhos como você já falou a gente tem acompanhado todos os debates as audiências públicas nos estados ontem nós tivemos uma lá na Câmara dos Deputados com alguns deputados do segmento outros deputados que apoiam as instituições Polícia Militar Polícia Civil e eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito importante um momento de modificação um momento de alteração um momento que as instituições estão pensando na sociedade a sociedade hoje clama por segurança pública e elas têm razão até porque hoje com essa divisão que existe da Polícia Militar e a Polícia Civil um faz uma coisa o outro faz outra eu acho que esse debate a discussão dele é muito importante pelo seguinte eu acho que hoje tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil ela tem que pegar uma ocorrência e finalizar e é o que a Polícia Militar está fazendo porque a Polícia Militar está todos os dias nas ruas é uma polícia ostensiva preventiva que está fazendo o seu trabalho a maior dificuldade que a Polícia Militar encontra hoje é que quando ela é empenhada em uma ocorrência que ela vai para a ocorrência ela se depara com a situação mais complicada para quem nós vamos entregar o preso o pessoal teme em desmilitarizar a polícia até para perder as suas garantias como a Previdência de que forma você vê isso essa situação de ciclo único tem pessoas que colocam o ciclo completo de polícia tem pessoas que colocam que se isso acontecer pode até aceitar mas desde quando a polícia deixa de ser militar como que você vê isso Moreira quem está colocando essas coisas de desmilitarização são pessoas que infelizmente estão querendo ver as coisas acontecer totalmente o contrário quanto as coisas piores para eles são melhor são pessoas que não tem compromisso com a sociedade não se trata a hora nenhuma não colocou a hora nenhuma esse projeto 430 essa PEC aliás 430 do deputado subtenente Gonzaga ela não fala a hora nenhuma de desmilitarização e simplesmente do ciclo completo ou simplesmente o que é o ciclo completo atender tá agora lá em São Paulo Gilberto Cândido Lima o pessoal lá chegou a comentar que aceita até o ciclo único de polícia mas desde quando a polícia militar deixa de ser militar e é um mau negócio se isso acontecesse porque a garantia da previdência hoje o policial militar ele tem uma previdência especial se cair nesse INSS aí aí meu amigo aí pode pegar a viola botar no saque pra casa quem colocou quem colocou a desmilitarização e quem plantou a desmilitarização com a com uma perspectiva suja foi os delegados de São Paulo deixar bem claro de São Paulo é que estão pregando isso para os policiais militares para os praças lá estão fazendo é é é é fazendo com que o ciclo pegue fogo entre os praças ou seja pra que os praças fique contra essa PEC fique contra os oficiais e estão até dizendo que nós vamos ser os praças vamos ser garçom dos oficiais meu amigo primeiro nós não vamos ser garçom de ninguém toda modificação alterações de lei principalmente esse ciclo completo ela é benéfica e muito para nós por que nós vamos ser garçom de oficial quem está na frente quem está na rua não somos nós com certeza quem faz o trabalho como sempre fez não fomos nós os praças os praças sempre fizeram trabalho nós sempre não fomos garçom Goiás Polícia de Goiás tem 157 anos bota 740 anos servindo até hoje de garçom para os delegados meu amigo olha entre servir de garçom para os delegados vamos servir de garçom então para os nossos oficiais que besteira é essa então é um argumento que os delegados lá de São Paulo estão usando graças a Deus nós não temos essa dificuldade aqui com os delegados eu não vi ontem é lógico que ele tem na posição eles também são contra o ciclo completo já vem claro os delegados aqui mas não vi hora nenhuma os delegados criticando quem quer que seja principalmente nós eu tive a oportunidade de conversar com muitos e não teve essa dificuldade os delegados colocaram o posicionamento deles cada um defende o seu situação deles agora o fato é o ciclo completo como já foi dito aqui ele atende principalmente resolve ameniza a situação é um passo muito importante para melhorar a segurança pública do país não é do estado de Goiás o mundo inteiro hoje já foi dito pelo Major Olímpico eu vi na fala dele o mundo inteiro tem o ciclo completo só nós que não temos o Brasil eu não sei o que que pesa porque se alguém quiser presidir um inquérito de prisão em flagrante é só sair a campo ladrão tem demais tem ladrão tem ladrão para todas as corporações Gilberto ainda sobra ladrão o problema é o seguinte nós não temos hoje a Secretaria de Segurança Pública não tem delegado suficiente para atender a demanda então tem dificuldade uma viatura que é empenhada por exemplo vou dar um exemplo que aconteceu e eu vi ali a viatura empenhada numa ocorrência ele teve que deslocar com o preso de uma para Anapos a hora que chegou em Anapos que procurou uma delegacia esperou mais ou menos de 5 a 6 horas o delegado chegar mas porque o delegado também não sabia então aqui em Goiânia acontece isso mas por falta do profissionalismo porque os delegados não querem atender não, não é isso é porque não tem estrutura porque as vezes também tem delegado aqui que responde por 3 centrales de fragante exatamente então é isso o que nós estamos querendo ajudar os próprios delegados né nós temos o praça ali que está na linha de frente iniciou uma ocorrência ele mesmo termina ladrão tem demais e nós temos condições de montar tantas contas centrales de fragante aqui em Goiânia ladrão tem demais é só sair a cana tem ladrão para todo mundo tem está sobrando ladrão tem ladrão de sobra ladrão para a guarda civil metropolitana tem ladrão para a polícia militar para a polícia civil para o cidadão de bem até para o cidadão ainda sobra ladrão Gilberto pela estação a pior polícia rodoviária polícia rodoviária federal né agente de trânsito guarda municipal todos são a favor do ciclo completo todos todos é assim que tem que ser Moreira mas deixa eu deixar uma coisa que eu esqueci olha dentro desse ciclo completo nós estamos acrescentando aí eu quero dizer para vocês nós não estamos só não aproveitar essa proposta de emenda concessional e estamos colocando o acesso único também dentro dela para garantir uma entrada única do policial militar que hoje quer queira ou quer não existe sim duas polícias dentro de uma só existe o círculo de oficial e o círculo de praça sim está tendo dificuldade não é no estado de Goiás é em todo o país está certo Sérgio Goiás tá Moreira o assunto é tão importante que aqui a rede está bombando eu sei que a sua também aqui o Ivanzinho está ligado no programa mandando um abraço a todos nós aqui o Renan e o Boi falando que o Ivan está mandando um abraço para você e parabéns pela sua luta Gilberto o Sargento Juscelino também o Sargento Luizinho o Sargento Tarzão o Cabo Anjo o Vanderlei o Givaldo o Lima o Mendonça lá no clube e o Cabo Batista está todo mundo ligado no programa parabéns subtenente Tarzão quase tenente e o Sargento Roque também está ligado mandando um abraço para todos nós aqui e o Sargento Delaides lá em Diorama está assistindo o programa junto com a sua esposa a senhorita Carita Loanda lá em em com a cidade Diorama Diorama um abraço para você meu amigo Delaides e a todos aí de Diorama tá certo bom dia Moreira sou Paulo Henrique Freitas do Setor faz-se ouvir parabenizo pelo programa que assiste todos os sábados abraço a você e ao Sargento Gilberto Lima que foi meu vizinho tá dizendo aqui Gilberto é o seu vizinho agora tem que puxar lá de novo é o vizinho é o seu vizinho Paulo Henrique um abraço a você Paulão tá certo é um amigo meu aqui também o meu irmãozinho lá da TV Goiânia Band parabéns pelo programa é muito sucesso é o Rui ô Rui um abração para você querido beijando seu coração Moreira porque o Sindifisco está fazendo consignado em todos os bancos eu mesmo quero fazer em 96 vezes para comprar uma casa mas não quero fazer pela Caixa Econômica e o Sindifisco tá fazendo por que Gilberto? e olha você vê que o pessoal não quer fazer na Caixa você sabe por que não quer fazer na Caixa? porque a administração da Caixa pra ficar ruim ela tem que melhorar demais ô povo muito serviço é aquele pessoal da Caixa Econômica Federal é coisa do governo federal eu tenho certeza que não presta mesmo e a Caixa tem um péssimo atendimento e o governo tem que estender nós estamos entrando com a liminar aliás nós já entramos a assessoria jurídica entrou como o Sindifisco já entrou já ganhou a liminar com certeza está saindo a nossa também semana que vem tá certo bom dia a todos da mesa a questão do valor do alerista é tirar aí do contra-cheque que é que tira o contra-cheque aqui parabéns pelo programa é a mesma coisa para não inserir o imposto os impostos cobram come ela e dá um pouco do que tira é prejuízo o comandante secretário de segurança pública faz várias participações aqui Gilberto e Moura Irão parabéns pelo programa e bom dia a todos vocês desta mesa em particular expresso minha admiração pela luta diária de nossos salários agindo na contramão da direção de um governo que ignora as conquistas de nossa classe associação como esta nos orgulha muito dedicando todo o tempo para os nossos policiais militares trabalhos estrutura profissional abraço aí é o Pacheco da Reserva ele é advogado olha rapaz ele e toda a família assistindo o programa um abraço querido muito obrigado pelo carinho me dá 30 segundos da sua família se eu demorar muito eu demoro só mais fala Gilberto mas deixa eu te falar eu sou um camarada que as coisas que são justas eu posso até não concordar com ele em aspecto político em alguma situação as ideias nossas talvez não as ideias nossas não concordam muito uma com a outra e eu vou falar aqui um pouco do Major Araújo o Major Araújo saiu em defesa da sociedade e saiu muito bem e aqui eu quero mais uma vez Major Araújo registrar a minha gratidão deixar bem bem clara a minha gratidão em relação ao senhor quero te parabenizar pela sua defesa em prol da sociedade sociedade sofre demais é imposto em cima de imposto ah hoje a gente vê o senhor sendo execrado a verdade é essa eu acompanho estou acompanhando queria te dizer isso ontem na assembleia mas não pude pessoalmente mas quero te desejar sucesso e dizer que eu estou a sua disposição nesta empleitada nesta situação aí que o senhor se encontra porque as autoridades estão fazendo de tudo para caçar o senhor quero dizer que o senhor tem uma associação de cabos soldados que nessa situação aí se vier à tona o senhor pode contar comigo associação de cabos soldados tá certo e eu quero aqui registrar também que neste ponto nós estamos juntos não é porque a sociedade goiana não merece perder o seu fiscal ali nessa legislativa e ele foi eleito para fiscalizar realmente apresentar leis ele está ali para fazer com que a lei seja cumprida então eu quero colocar aqui também como cidadão que paga meus impostos e caros muito caros que eu não votei no senhor mas eu quero dizer que o senhor está fazendo valer o voto de quem votou tá bom então eu tenho que dizer que eu não votei no senhor mas eu quero dizer que neste momento o senhor está sendo um digno deputado que representa a sociedade então o senhor tem meu reconhecimento também nós não somos inimigos e nem adversários como o senhor acabou colocando na rede social que nós somos adversários não somos adversários e nem inimigos apenas nós discutimos coisas que às vezes não batem o pensamento com o outro mas eu acho que os homens jamais devem brigar as ideias sempre mas os homens jamais então quero registrar que realmente eu reconheço que o senhor neste momento está sendo digno de representar parte da sociedade goiana diferenças políticas Moreira todo cidadão tem direito e às vezes o que pode ter acalorado mais essa questão de quem é contra ou a favor é essa questão mas o objetivo é um só quando um parlamentar seja ele de situação ou oposição ou lado A ou lado B defende um direito coletivo um direito de sociedade cabe ao cidadão se unir a essa pessoa e não é justo que a sociedade nesse momento principalmente nós funcionários públicos e principalmente policiais e bombeiros não damos as mãos a esse parlamentar que está defendendo a sociedade seria muita ignorância de quem estivesse contra andar na contramão e o senhor major está na mão certa o Gilberto disse uma coisa importante e as palavras do Gilberto é muito importante no contexto desse porque é representante de uma instituição não só estadual como uma representação nacional e poderá sim usar todas as forças que as polícias do Brasil tem em prol de defesa do major Aújo porque fazendo assim está fazendo o bem para a sociedade está certo faltam apenas 10 minutos para terminar o programa passa rápido absurdo muito voado rapidinho radicalização de cara mas a articulação antes para a coisa acontecer e se não acontecer partir para os finalmentes pode contar com a gente sempre eu só particularmente só não sou a favor de radicalizar sempre mas articular para acontecer se a coisa acontecer e aí sim finalmente pode ter certeza que tem meu apoio outra coisa se ele quiser está aqui está à disposição dele também o programa aqui para discutir isso aí com certeza para discutir essa situação que ele está vivendo esse dilema que ele está passando aí e que nós todos estamos passando junto com ele quer dizer deixar isso aqui bem claro que nós estamos junto com ele já falamos isso aí não só foi uma vez não nessa situação aí nós estamos ao lado dele e dizer que nós estamos aqui com o programa também à disposição para discutir essa questão desses impostos e essa perseguição que está sendo imposta em cima dele velada né velada nós estamos falando é claro o que mandaram aqui para mim aqui rapidinho aqui rapidinho aqui o soldado Salgado está nos assistindo o senador Canedo o cabo Marcelo Cruz a cabo Patrícia o soldado a Simone também está nos assistindo também um beijão no coração de vocês aí o cabo o capitão Benevides o tenente Campos também está nos assistindo também e o capitão Ramos está nos assistindo também mandou um abraço para o Gilberto também diz que é admirador do seu trabalho o Pacheco tirou uma foto aqui e mandou aqui Moreira até o cachorro daqui de casa é militar olha que coisa o capitão reuniu-se também foi para a reserva o capitão um abraço Deus abençoe triste né porque pediu reserva uma nada novo desse jeito o que você foi fazer nem esperou engordar direito capitão vamos aqui o tempo está passando bom dia a todos da mesa parabéns pelo debate manda parabéns para minha esposa Edna que amanhã completa mais um ano de vida é o tenente Samuel ô dona Edna beijão no coração da senhora que Deus possa abençoar a senhora sempre tá bom um abração aí ao tenente Samuel então fala aniversário deixa eu mandar um abraço aqui para Selma Selma eu quero te mandar um abraço minha filha eu sei que você faz aniversário não é hoje nem amanhã mas é segunda-feira semana que vem eu vou aproveitar essa oportunidade segunda-feira você está fazendo mais um ano de vida um beijo no seu coração que Deus te abençoe muita paz muita alegria muito sucesso a você e toda a sua família viu você merece um abraço meu e um abraço da sua mãe né que está assistindo o programa e está te desejando também feliz aniversário antecipado tá sim e um abraço ao maridão dela o Cabo Filmar nossa atleta nosso futuro advogado nesse ano forma um abraço Moreira eu quero lembrar que essa semana tem um encontro no Seminário Nacional de Bombeiros em Goiás é o Senabon Goiás então o seminário vai acontecer ele é um seminário nacional e toda a sociedade pode participar e vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 do próximo mês tá certo Agenda Azul então vamos lá um abraço ao Raimundo Matos jornalista nosso policial militar um abração um beijão no seu coração Moreira Eloá hoje eu não fui aí para o programa um abraço a você o Sérgio Goiano Gilberto Lima ao subtenente Melo e também ao subtenente Cláudio que não está presente que viajou um abraço Eloá beijão no seu coração Gilberto várias mensagens chegaram por aqui mas temos que falar sobre o RPPM o encantado RPPM o engavetado o travado tudo que é nosso realmente é que você falou tudo é engavetado é encantado cadê onde está só Deus sabe onde é que está esse RPPM está igual ao projeto de lei do 612 essa é uma verdadeira falta de compromisso igual perna de cobra falta de compromisso com o nosso pessoal nós estamos vivenciando uma situação muito difícil em relação às pensionistas eu já disse isso várias vezes aqui nós estamos cobrando muitas vezes as pessoas se preocupam com o salário com isso e não se preocupam com o projeto de lei que vai garantir né o seu salário que é o que não está acontecendo hoje com as pensionistas aliás hoje não desde 2004 Moreira desde 2004 que essas pensionistas vem sofrendo e muito e os próximos poderão ser nós Deus me livre é lógico você só tem estão fazendo com a polícia civil né não você só tem uma certeza nessa vida Moreira eu e você e todos nós que nós vamos morrer você sabe o que eu duvido disso você entendeu você está igual eu quero ir para o seu você quer morrer não você sabe o que eu duvido disso então nós temos viúva nós temos viúva dos nossos policiais praça e oficial que recebe 70% do salário e não o aumento e não tem correção né os aumentos que são dados para nós infelizmente não alcançam as pensionistas é o INSS então a situação é muito difícil tá certo falar de IPPM deveria tem que ter mais tempo é verdade o programa Ronda Policial aqui um horário é muito pouco eu não sei o outro já está vou tirar ele daqui porque esse negrafito só fica contando mostrando dedinho só está no 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos gente chega no final do programa está estourando Moreira eu fico preocupado demais desse RPPM tem que sair logo já está se tornando uma lenda misericórdia esse RPPM ele saiu ele saiu saiu mas não chega ele saiu mas não chega na assembleia saiu de pauta ele saiu mas não chega na assembleia não tem interesse não tem interesse sacanagem estão fazendo sacanagem é sacanagem não adianta são masoquistas uma oportunidade bem próxima e a gente vai colocar isso em pauta para ser discutido e negociado você pode ter certeza disso Gilberto Candelima muito obrigado pela sua presença querido é eu que agradeço Moreira e dizer para os nossos policiais militares quando eu falo policiais militares são todos os militares né dizer da nossa satisfação em ter vocês como parceiro ter vocês como amigo colegas irmãos e dizer que a nossa luta é essa que vocês conhecem tantas e quantas dificuldades mas eu só preciso de duas coisas primeiro de confiar nas suas respectivas entidades nas suas associações é o primeiro passo e segundo prazo vamos unir nós só unidos com certeza nós seremos fortes então eu preciso do apoio de cada um e ajuda de cada um de vocês bom não sou político não fico fazendo politicagem então mais uma coisa tenho certeza tenho compromisso com cada um de vocês até o próximo sábado um beijo no coração da minha querida esposa que Deus possa te abençoar também tá certo graças a participação sobre os excedentes Gilberto falou Jorge lá de Monte Alegre e cobrou aqui você que está perguntando aqui o Clayton Godoy o Gilberto cobrou e pode ter certeza semana que vem vamos cobrar isso aí até porque o efetivo da polícia está muito cansado viu Jorge abraço viu Jorge está aí pra você lá de Monte Alegre participando da mesma coisa que você falou Moreira depois que o Gilberto depois da da fala de Gilberto dessas honras que o Gilberto falou se eu não mandar um pra minha comandante lá de casa eu chego em casa e apanho né a você então minha comandante minha mandante minha chefe minha querida viu um abraço um beijo de coração sei que você está assistindo o programa um beijo te amo muito e fica com Deus aí todos os telespectadores pró-sabes estaremos aqui novamente né Moreira se Deus quiser se Deus quiser ah parabenizar Gilberto não podia deixar parabéns pelo evento de hoje ontem esse evento que aconteceu na Assembleia foi digno de elogio pra todos que estivessem à frente eu sei que você esteve à frente esteve em Brasília articulando a vinda desse evento fica um Deus tchau tá vamos lá Mello explodiu o tempo fica com Deus tchau mas Moreira antes de você mandar nós embora igual esse camarada aqui já mandou eu quero dizer o seguinte nós precisamos criar um debate de segurança pública que grande você entendeu grande do começo ao fim e vamos criar trazer essas autoridades pra cá e quebrar essa mesa quando é necessário tá certo fique todos com Deus segunda a sexta estou lá 102,9 no programa ronda policial da 7,10 nós quatro eu Sérgio Goiano essa equipe aqui lá pode falar de quem lá pode falar de tudo lá só de tudo não pode coisa que não presta tchau fica com Deus tchau 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 tchau